E seu álbum, pai? Fala, mano, meu álbum. Seu álbum, sete dígitos. Caralho, que realização foi isso, irmão? Papo reto, sempre quis lançar um álbum. Lógico no dia 7 do 7, tudo especial. Dia 7 do 7, mano, foi uma parada que, tipo, eu trabalhei muito pra soltar esse álbum, mano. Papo reto, tipo, são faixas que estavam escritas há muito tempo, tá ligado? São músicas que eu guardei pra um momento especial, tá ligado? Imagino. Eu nunca, mano, pensei em fazer, tipo, um álbum que seja, porra, um álbum, milhões e ganhar não sei o quê. Coisa, a minha vontade era soltar um álbum só, tá ligado, mano? Soltar e falar, família. Concretizei. Ó isso aqui, ó, tá? Isso aqui são um álbum, meu, que eu fiz com muito amor e carinho, com faixas que eu gosto demais, faixas que eu deixei de lançar como single pra poder lançar no álbum, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito carinho envolvido ali dentro daquilo tudo. E tô muito feliz com o que o pessoal vem falando, tá ligado, mano? O pessoal fala que escuta pra caralho. Meus próprios amigos, tá ligado? Isso pra mim também é muito foda de ouvir. Tipo, mano, caralho, mano, não para de ouvir seu álbum todo dia, tá ligado? Isso pra mim é doido, mano. O álbum que colou lá no coquetel que você fez, falou que o bagulho ao vivo, o álbum é sensacional, cuzão. Ele falou, caralho, o álbum não colou ao vivo. Porra, não... Ah, não, você colou na live, mano. É, o outro que você fez agora com o Costa Gondi. Tô ligado, pode crer. Os caras falaram que ele é ao vivo. Pode par, mano, era pra ter colado geral, viu? Mano, o bagulho foi tão... Parça, tinha tanta gente que eu fiquei duvidando que aquela... Mano, aquele montante de gente era tudo na lista, cara. Não, porque pra mim é assim, parça, pouca pessoa... Mano, então... Eu também tenho certeza que não, mas eu falava pro Plinta. Plinta, você tem certeza que todo mundo aqui dentro tava na lista, mano? Eu falei, tem, mano. Só eu chamei de 70 e não sei quantas pessoas. Tá ligado? Eu falei, tá, porra. É que lá eu não podia deixar o som muito alto, mano. Isso que fodeu. Tá ligado? Mas, porra, lançar o álbum ao vivo era foda. Foi da hora, tipo... É que nós não tivemos muito tempo pra ensaiar também. Mas foi da hora. Eu gostei pra caralho. Mas a live também foi louca que você fez, hein, par. A live também foi da hora. A estrutura, você foi num lugar turístico aqui de São Paulo, ponto... Na ponta de saiada lá, vixi. Isso é louco, mano. Na hora que eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Pô, que tava doido. Eu vi só uns takes também. Eu falei, cara, a estrutura de ponta, irmão. Tá bom, mano. Ficou bonito aquele bagulho. Isso é louco. Gostei pra caralho. E fazer um bagulho desse também pra nós, porra. Uma live naquele nível ali, nós nem imaginávamos que um dia eu ia fazer, tá ligado? Então, mas tá alcançando lugares inimagináveis, irmão. Amém. Isso é louco. É louco.